Segura O som do tambor Toquinha da CDT Com muito carinho Com muito carinho Com muito WC Vem devagarinho Com muito amor Com muito carinho Com muito WC Vem devagarinho Solta o som O som do tambor Solta esse tambor Joga na vinha gostosa Começa a dançar Solta esse tambor Joga na vinha gostosa Começa a dançar Senta na moral Senta na moral Senta na moral Solta o som O som do tambor Pras novinha Chegou o momento Hora de sentar Hora de sentar Hora de sentar Com a minha piroca dentro Hora de sentar Hora de sentar Hora de sentar O som do tambor Já passei Já passei um pouquinho De ódio Pra não machucar O seu cu Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Tu escorregar no meu peru Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Tu escorregar no meu peru No meu peru Se cura, se cura, se cura Olha a melodia Dá um tempo e solta o som O som do tambor Só quem anda se detém Com muito carinho Com muito carinho Com muito carinho Com muito carinho Solta o som O som do tambor Solta esse tambor Joga na vinha gostosa Começa a dançar Senta, senta, senta na moral Senta, senta na moral Senta, senta na moral Senta, senta na moral Dá um tempo e solta o som O som do tambor Pras novinha das novinha Chegou o momento Hora de sentar Hora de sentar Hora de sentar Com a minha piroca dentro Hora de sentar Hora de sentar Dá um tempo e solta o som O som do tambor Já passei um pouquinho de óleo Pra não machucar o seu Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Tu escuregar no meu peru Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Tu escuregar no meu peru 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 Obrigado.